Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer para vocês um produtinho que eu vim testar em primeira mão. Eu também não conheço esse produto, mas é um produto que eu ganhei da minha cunhada. Ela me mandou de Londres, da Inglaterra. E a embalagem dele é essa daqui, ó. Tem um cartuchinho preto bem bonitinho. E ele vem nessa embalagemzinha de vidro. Que ela tem um dosador aqui, tipo conta-gotas. E isso aqui é uma embalagem fosca de vidro, vidro mesmo. E aqui tá dizendo que ele é Self-Town Lush Facial Oil Ruly Visage Bronze An. Meu inglês é ótimo, né? Mas pelo que eu entendi, isso aqui tem um efeito de bronzean. É para usar antes da maquiagem. Eu nunca tinha ouvido falar nesse produto. A marca é ST Tropez. Então, eu acredito que seja a Saint Tropez. É um produto de lá da Inglaterra mesmo. E eu vou mostrar aqui para vocês no site. Entrei no site deles para mostrar quanto que ele tá custando no site deles. E como eu não sei o inglês, né? Eu entrei aqui no site do Brasil. Que tem a descrição dele e qual, como a forma de usar e o funcionamento dele, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, gente. Eu tô aqui no site deles. O site deles é esse. Santropestan.co.ca É o site deles. E aí eu entrei aqui na página já de produtos. E aqui tá o produto. É esse produto aqui. Tem várias outras opções de produtos que tem a função parecida. Que é uma empresa voltada para cosméticos de bronzeamento, pelo que eu percebi. E eu vou clicar aqui, ó. Para ficar a imagem um pouquinho maior. Ó, a embalagem ele vem em 30ml. E tá aqui, ó. O preço dele no site da loja. 23 libras. Eu acredito que aqui ainda deva faltar incluir o frete. Mas aqui no Brasil ele também não é nada baratinho. E eu entrei aqui no site do Mercado Livre. Ele tá no valor, o mesmo produto, de R$186. E aí eu vou descer aqui para mostrar como que é a forma de usar e tal. O que que ele promete, ó. Aí aqui, ó. O óleo proporciona um bronzeado natural e dourado, sem deixar a pele oleosa. Possui uma fórmula leve, 100% natural e vegana. Que não obstrui esporos, além disso é de secagem rápida. Adequado para todo tipo de pele, inclusive as sensíveis. Garante uma hidratação prolongada por até 7 dias. Naturalmente perfumado com óleos essenciais para nenhum cheiro de bronzeado. E aplicar com as mãos. Depois lavar as mãos. E aqui tá falando. Aplique sobre a pele limpa, seca e movimentos circulares. Ascendentes no rosto, pescoço, decote. No caso hoje eu vou aplicar só no rosto mesmo. Pode ficar diferente a cor, mas vou usar só no rosto mesmo. E tá falando pra se proteger a sobrancelha e cabelo. Passar um hidratante pra ele não pegar. Lavar as mãos após a aplicação. E esperar até secar antes de aplicar a maquiagem. E aguardar de 4 a 8 horas antes de, no caso, lavar o rosto. Tomar banho. Ou entrar na piscina, qualquer coisa desse tipo. Para prolongar e manter o bronzeado. Hidratar diariamente, esfoliar regularmente. E reaplicar conforme desejado. Então é só isso que ele fala aqui. Bom, então eu vou aplicar aqui o produto. Eu vou usar esse pincelzinho. E eu vou aplicar só na metade do rosto primeiro. Pra gente ver a diferença. Pra diferença ficar mais nítida. Mas ele é, como eu falei, ele vem num pumpzinho assim, conta gotas. E eu já adianto que, sim, ele tem um cheirinho de bronze. Daqueles olhinhos bronzeantes. Tipo óleo bronzeador, aquele banana. Que a gente usa na praia. Ele tem esse cheirinho. Então, já não falo a verdade. Porque ele fala que não tem cheiro. Mas tem o cheiro. Mas não é assim aquela coisa que irrita. Bom, vamos lá. É, falou pra não pegar na sobrancelha. Mas já pegou. Mas bom. Vou aplicar aqui, ó. Fazendo uma divisória. Olha. Pra gente ver a diferença. Então, eu não vou aplicar desse lado de cá. Por enquanto, né? Depois eu vou aplicar assim, com certeza. Ó, terminei de aplicar. Apliquei só desse lado do rosto. E esse lado aqui tá seco, tá? Só pra lembrar, minha pele já tava só lavada. Não apliquei nenhum produto hidratante, nada. Pra poder ver o efeito desse produto. Já vou adiantar um pouquinho também, que ele dá uma leve ardidinha. Como se fosse um lift. Não chega assim, incomodar, não. Mas dá uma queimadinha. Acho que é fazendo efeito. Bom, pelo que eu tava lendo aqui, apesar do meu inglês péssimo. É, eu entendi aqui que na formulação deles, é porque vem escrito em inglês e francês. Não tem nem opção em espanhol, né? Mas enfim. Pelo que eu entendi aqui, eles usam extrato de frutas pra poder dar essa pigmentação. Aí, aqui na composição, ó. Aí, alguma das coisas que tem é escrita que é... Caramelo, óleo de seda, sódio, hialuroneite. Não sei se é algum derivado do ácido hialurônico. Limonene, que é algo do limão mesmo. Acho que talvez até por isso que ele escureça um pouco. Apesar que eu estou aplicando e já é de noite. Justamente pra não correr o risco de eu sair de dia na rua. E ficar alguma coisa machada assim. Enfim. Citral, que é alguma coisa que eu acho que eu relaciono a cítrico. É... Ai, gente. Eu esqueci o que eu ia falar aqui, ó. Tem linalol. Enfim. Citrus, amora, bitter orange, flower oil e citrus grains. Que aqui entre parênteses são escritos grapefruit. Então, são alguns extraços tirados das frutas, né? Claro que tem outros componentes aqui que eu não sei falar, não sei ler. Mas, enfim. Água. Tem dimeticona. Se a pessoa tiver alergia. Que dimeticona é um componente que é usado em remédio também, né? Então, eu não tenho alergia a nada não. Mas, se a pessoa tiver alergia, não pode usar. E outra coisa que eu fiquei pensando é que se a pessoa... Ó, tá ficando vermelhinho, tá vendo? Se a pessoa for loira, ela tem que tomar muito mais cuidado com o cabelo. Aqui, aqui, na sobrancelha. Porque pode acabar manchando. Mas eu vou esperar. Que tá mandando esperar secar todinho. Ainda tá molhado. Vou deixar secar tudinho e daqui a pouco eu volto pra gente ver se deu resultado. Bom, gente. Vou falar aqui pra vocês que eu... Ó, dá pra ver a divisão aqui certinha. O rosto ficou vermelho. E onde eu não apliquei, ó, com medo do... De pegar um cabelo, ó. Dá pra ver certinho onde eu não apliquei. Aqui embaixo também. E o rosto ficou bem vermelho. Eu senti só uma sensação, assim, de muito calor. Como se eu realmente estivesse na praia. Debaixo do sol bem quente. E eu acredito que depois que passar o vermelho, vai ficar, tipo, amareladinho. Como se fosse o bronze mesmo. Bom, já deu pra ver a diferença nítida. Ele realmente altera a coloração da pele. E agora eu vou aplicar no outro lado. Pra não ficar assim, né? Minissai. Mas... É... Depois que passar mais uns... Pelo menos, talvez, amanhã... Eu volto aqui pra finalizar o vídeo e mostrar como é que ficou depois que saiu o efeito vermelho. Tá bom? Então, gente. Então, gente. Eu acabei... É... Esperei secar. Já deu uma... Uma amenizada, assim, daquele vermelho. E eu já vim aplicando a base. E já fiz os olhos. Inclusive, os olhos eu fiz usando essa paletinha aqui. Do Dollar Tree. Que é de um dólar essa paletinha. Depois vocês assistam o vídeo que vai sair aqui no meu canal também. Então, eu apliquei a base que eu já tô acostumada a usar. E realmente ela deu uma diferença. Ela deu uma bronzeada. Eu consigo perceber que... É porque às vezes no vídeo não vai aparecer. Mas pra mim tá nítido que ela deu uma bronzeada. Em relação aqui, ó. Tá bem mais escuro. Porque aqui no colo eu não apliquei. Inclusive que ele manda aplicar no colo e tudo, né? E... Eu gostei do resultado. Porque eu prefiro ficar mais bronzeada. Realmente. Quem é muito branquinha, às vezes fica um tempo sem tomar sol. Já dá uma desbotada. Então, eu achei super válida. E... Amanhã eu tô aqui com base. Mas eu não apliquei nada de pó. Nada além, tá? E amanhã eu vou vir mostrar pra vocês o resultado lá no meu Instagram. Sem nenhuma maquiagem, tá bom? Então, se você não me segue, segue aí. Arroba Bruna Neves Makeup. Eu apliquei um pouquinho aqui também. E eu vou deixar secar. Porque eu apliquei quase agora. Eu vou deixar secar. E amanhã eu mostro o resultado. Eu apliquei só aqui nessa região. E aí amanhã aqui vai dar a diferença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E fico ligadinho que amanhã eu vou botar o resultado lá no meu Instagram. E aí... E aí... E aí... E aí...